Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa e o nosso tema é carta aberta, é o gênero textual que nós estudaremos nesta semana, tá bom? Então, vamos conhecer aqui a finalidade e as características desse gênero. Vamos lá? A carta aberta é um modelo de carta que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Percebam que o tema da carta aberta é bem parecido com o do abaixo-assinado, né? Mas a forma como é escrita é diferente, né? É isso que vai diferenciar. A carta pessoal também nós vimos que é sempre para uma pessoa que você envia, é individual, já a carta aberta, não. É para um grupo de pessoas, é coletivo, então ela tem essa característica de informar, de instruir, alertar ou protestar, tá bom? Próxima característica. É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinado a várias pessoas, normalmente a algum público, sindicatos, representações, comunidades, então ela é sempre enviada para um grupo de pessoas. Ela representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo. Então sempre o que consta numa carta aberta é um assunto que diz respeito a várias pessoas, é um assunto de interesse coletivo, não é diferente da carta pessoal. E nem sempre a carta aberta vai ter uma solicitação, como por exemplo no abaixo-assinado, tá bom? Mas tem também a tese, o ponto de vista, os argumentos como nós vimos anteriormente. Vamos continuar. A estrutura. A estrutura da carta aberta, ela vai ter título, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida, tá bom? Então na introdução, o que você vai fazer? Geralmente na introdução, tem aqui o título, aliás, o título. No título, nós temos um título que indica a quem será destinada a carta. Então se eu vou enviar a carta aos moradores de Teresina, eu coloco carta aberta aos moradores de Teresina, ou então carta aberta aos teresinenses, eu já indico o destinatário logo no título, tá bom? Na introdução, nós vamos fazer, nós vamos apresentar a ideia que vai ser abordada. Eu vou falar sobre o que nesse texto? Então lá na introdução eu já indico qual é o assunto que eu vou falar. No desenvolvimento é o momento em que eu vou colocar o meu ponto de vista sobre o assunto que eu estou apresentando e vou desenvolver argumentos para convencer o leitor de que aquilo que eu estou defendendo faz sentido, que ele concorde comigo, tá bom? O desenvolvimento tem vários parágrafos, tá? E na conclusão é quando eu vou reafirmar aquilo que eu coloquei na introdução. Então eu vou mais uma vez mostrar a ideia que eu apresentei anteriormente e eu vou fechar aquela ideia, é o fechamento da ideia e a busca por uma solução. Lá na conclusão normalmente eu coloco uma possível solução para aquele problema que eu apresentei anteriormente, tá bom? E na despedida, como existe nas cartas pessoais, tem uma saudação cordial e a assinatura do remetente, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo para a gente compreender melhor, olha só. Exemplificando. Carta aberta à comunidade de Manaus. De acordo com os problemas que temos passado durante os últimos dias no centro de Manaus, resolvemos apontar alguns temas para reflexão, os quais consideramos de suma importância para a comunidade manauara. Primeiramente, devemos salientar que o pagamento dos espaços destinados à comercialização dos produtos artesanais inclui todos os profissionais que comercializam seus produtos no centro do município. Assim, após a inscrição na prefeitura municipal, os inscritos deverão pagar a matrícula do espaço alugado e ainda um valor de 20% das vendas anuais. Esse evento de mudança na legislação, a partir do mês de outubro, acarretou diversos problemas para os artesões que sofreram com a fiscalização na semana passada no centro da cidade. Então, para iniciar, nós temos aqui o título, né? Logo no título, eu já indico quem é o meu destinatário. Para quem que eu estou enviando essa carta? Para a comunidade de Manaus. Percebam que não é para uma única pessoa, é coletiva, são várias pessoas. Então, no título, eu já tenho que indicar isso, tá? Aí vem aqui o primeiro parágrafo, é a introdução. Aqui, eu já vou dizer quais são, qual é a ideia que eu quero apresentar. Aqui ele já diz, ó, de acordo com os problemas que temos passado nos últimos dias no centro de Manaus. Então, a gente já entende que essa pessoa que vai, que as pessoas que vão receber essa carta, já sabem quais são esses problemas que elas passaram nos últimos dias no centro de Manaus, tá bom? Então, aqui na introdução, eu já estou apresentando a ideia que eu vou tratar nessa carta. Esses parágrafos seguintes, todos, são desenvolvimento. No desenvolvimento, é quando eu vou explicar porquê que eu estou escrevendo aquela carta e eu vou utilizar argumentos para mostrar, para defender o meu ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista aqui? Qual é o ponto de vista do autor? Ele está falando que muitos problemas surgiram no centro de Manaus. Por quê? Além de pagar a matrícula do espaço alugado, as pessoas que utilizam esses espaços para comercialização de produtos artesanais, ainda tem que pagar um valor de 20% das vendas anuais. Então, isso gerou muito problema para os artesões, né, que estavam sofrendo com fiscalização na semana passada no centro. Então, aqui o autor está utilizando argumentos para comprovar que aquilo que ele está falando faz sentido. Aí, vamos seguir. Olha o restante aqui da carta. Visto a repercussão do episódio, decidimos entrar em contato com o órgão responsável para ampliar o tempo de cadastramento de todos os artesãos, visto a desorganização das últimas inscrições, bem como a falta de informação. Além disso, depois de nosso contato, a rádio e o canal local de televisão ficaram encarregadas de divulgar durante um mês informações sobre a nova legislação, bem como a importância do cadastramento e detalhes sobre o pagamento dos espaços locais. Esperamos que todos estejam atentos, uma vez que o trabalho de produção e comercialização de produtos artesanais representa uma parte considerável de nosso patrimônio e, portanto, possui um valor inestimável para a comunidade, atenciosamente, associação de artesãos de Manaus. Então, aqui, nesses dois parágrafos que vocês estão vendo, ainda é o desenvolvimento, ou seja, o autor ainda está desenvolvendo argumentos para defender o seu ponto de vista. Ele pede, ele disse que o melhor é que esse cadastramento seja ampliado, que o tempo seja ampliado porque está muito desorganizado. Então, ele vai utilizando argumentos para provar que a prefeitura precisa dar mais um tempo para que essas pessoas façam esse cadastramento. E, aqui, por último, nós temos a conclusão. Aqui, na conclusão, ele reafirma tudo o que ele falou e ele ainda diz que esses produtos artesanais representam uma parte considerável do seu patrimônio, que é um valor inestimável para a comunidade. Então, aqui, ele está dizendo que, como é importante que essa solicitação, que essa reivindicação seja aceita, porque esses produtos artesanais são patrimônio para essa comunidade. Então, é importante que isso seja atendido, que o que tem nessa carta seja atendido, tá bom? Aí, por último, nós temos a despedida. Normalmente, utilizam atenciosamente, né? Cordialmente. E a assinatura, que foram as pessoas que escreveram. No caso aí, a Associação de Artesãos de Manaus. Vocês compreenderam? Então, aqui, pessoal, nós temos sempre introdução, desenvolvimento, conclusão, além do título. No título, como nós já vimos, vocês vão ter, já indicam para quem aquela carta é destinada. Introdução, apresentação da ideia, desenvolvimento, onde eu vou utilizar os argumentos para defender o meu ponto de vista. E, na conclusão, eu sugiro, normalmente, uma solução para aquele problema. Depois vem a despedida e a assinatura. Fácil, né? Muito bem. Então, nós vamos continuar com esse assunto, é claro. Mas, agora, nós vamos para a nossa sugestão de atividade. Vocês vão ler a carta aberta das páginas 272 e 273 do seu livro de língua portuguesa. E, em seguida, vocês vão responder a página 274, mas somente as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Do mesmo livro. Somente essas questões. Apenas respostas, tá? E postar no Mob Família. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um grande beijo e até a próxima aula, meus amores.